O assassinato de um empresário em plena via, olha lá, numa calçada. Onde foi isso, Lauro? Foi em Arapiraca. Isso é em uma rua lá de Arapiraca. Sua imagem é impressionante, você vai conferir essa história completinha com todos os detalhes daqui a pouco do nosso Plantão Alagoas. Empresário assassinado, motociclistas, motoqueiros assassinos chegam e dão cabo da vida do empresário. Foi lá em Arapiraca, são 11 horas e 31 minutos. Daqui a pouco você vê com todos os detalhes essa história, a história de mais um crime de execução que é registrada aqui em Nossa Alagoas. Uma história que é registrada aqui lá no nosso Agreste, lá na Arapiraca. Vejam, é uma dupla de motociclistas, hein? O cara atira por trás, amigo. O primeiro tiro, ele dispara por trás. O homem cai e ele torna a atirar. Os dois saem rapidamente e tudo, tudo, tudo foi flagrado por uma câmera de monitoramento de uma rua lá em Arapiraca. Já, já, no nosso Plantão Alagoas, a história completa. Agora são 11 horas e 31 minutos. Já, já, chegando para 32, fica com a gente. É só o início de uma história dessa segunda-feira, porque você já sabe, tem 11h30 da manhã, o cancão vai piar! Dois paraibanos são presos roubando pneus de ônibus escolares em Maceió. Eles tinham entrado no CEPA e aí monitoramos. Eles foram justamente para trás do ônibus, já estavam retirando com o pé de cabra e aí a gente deu voz de prisão. Homem é morto com tiros na cabeça no bairro do Climabon. Esse amigo do Silas, que está aqui para ser ouvido agora, viu quando ela o chamou para conversar na residência, fora da residência, onde estava acontecendo a festa. E eles saíam e logo em seguida, dois minutos depois, no máximo, o pessoal que estava lá dentro escutaram os disparos de arma de fogo, né? Foram cerca de cinco, seis disparos, todos na cabeça. O jovem de 18 anos e aposentado é preso com arma de fogo em Paripueira. A população toda me considera. Você faz tráfico também? Isso aí não. Só arma? Preciso disso não. Só arma? É, para a minha defesa, como eu falei. Sua defesa? É. Muito obrigado a você pelo seu carinho, muito obrigado a você pela sua audiência. Esse é o nosso Plantão Alagoas, aqui na sua TV Ponta Verde, canal 5.1. Tem também nossa página oficial no Facebook, TV Ponta Verde SBT. Vai lá, deixa o seu comentário, compartilha a página com os teus amigos. Se embora Plantão Alagoas, não a gente presta bem atenção na história. Uma dupla, dois carinhas. Vieram de onde? Lá da minha querida Paraíba, a véia de guerra. Aí essa duplinha que veio para cá, não queria nada com a vida, foi flagrada roubando pneus de ônibus escolares, lá no CEPA, que massa, ó. O esquema foi descoberto pelo batalhão escolar. Estava aqui, ó, acompanhando, de olho, de olho. Meu irmão, Fábio Araújo, eu quero essa história agora com... Aqui, ó, ó, a resfurtiva. Ó o produto do roubo. Fábio, vem para a tela do Plantão, conta essa história para a gente agora. Quando a canalice e a audácia passa dos limites. Foram o que esses paraibanos acabaram provocando aqui no estado de Alagoas com a participação também de moradores da região que tiveram a coragem e a audácia de entrar no CEPA e furtar pneus de ônibus novos, recém adquirido pelo governo do estado de Alagoas, para a educação. Esses homens conseguiram tirar um a um pneus STEP, colocando em uma picape e levando para o receptador. Mas isso foi quebrado graças ao trabalho rápido e eficaz da equipe do batalhão escolar, comandado aqui pelo comandante coronel Francelino. Audácia dessas pessoas, né, que parece que não tem limites. Conseguiram furtar todo esse material, mas trabalho em vão. Os senhores caíram em campo e conseguiram recuperar. Realmente hoje recebemos um telefonema dos gestores da Seduc, onde o mesmo tinham confessado que tinham notado, tinham sentido a falta de 10 pneus. E aí para a gente foi uma surpresa, né, porque a gente tem uma base comunitária dentro do CEPA. Diante dessa demanda, dessa acusação, partimos para fazer uma investigação. Conseguimos verificar no sistema de monitoramento que no horário da manhã, no dia 23, dois elementos entravam com assaveiro branca e iam para trás dos ônibus e começaram a fazer uma manobra de retirar os pneus com o pé de crábar. Esses ônibus que ficam estacionados têm como base o próprio CEPA? Esses ônibus ficam estacionados e têm realmente a base no CEPA. E aí, diante desse contexto, verificamos que realmente tinha acontecido o furto. Quando fomos verificar, eles tinham furtado na terça, tinham voltado na quarta e já tinham oito pneus no total que tinham sido furtados. Quando fez a recontagem, foi para 10, aumentou. E aí eu verifiquei a placa do veículo, nas imagens. Era uma placa quinta, uma placa não era fria. Era um assaveiro branca e não era daqui, era de fora. E coloquei o meu sistema de... meu serviço de inteligência para investigar. Por volta de 14 horas, recebi uma ligação onde eles tinham entrado no CEPA. E aí monitoramos. Eles foram justamente para trás do ônibus, já estavam retirando com o pé de cabra. E aí a gente deu voz de prisão. Vocês vieram de onde? Chegamos aí, eles disseram, vieram da Paraíba, chegaram aqui segunda-feira. Que cidade? Patos. Patos. Ia passando na Fernandes Lima e viu a oportunidade, o princípio da oportunidade. Viu os ônibus parados, eles já puxaram, já tiraram cadeia lá, um 55, todos os dois. Um passou 10 meses, o outro passou 28 dias. Também furto por pneu lá na Paraíba. E aí eu perguntei no interrogatório onde é que eles tinham vendido. Aí ele disse, não. Eu disse, olha, a casa caiu, não adianta vocês me terem. Vocês vão assumir tudo? Não, a gente vendeu para um receptador, para um cidadão, uma borracharia lá na Forene. Com a nossa equipe nos deslocamos para a Forene. Chegando na Forene encontramos seis pneus. Dois de montado e o restante tudo montado. Demos voz de prisão ao cidadão que é proprietário, que é o senhor Edilson Firmino da Silva, proprietário de 47 anos, proprietário da borracharia. E ele disse, olha, eu comprei, achei um preço convidativo. E eu perguntei, mas o senhor não viu que realmente... Ele disse, não. Eu pensei que era uma empresa que estava indo para a falência e estava vendendo. Eles chegaram aqui perguntando se eu queria comprar e eu comprei. Uma pessoa mais cautelosa tomaria todos os cuidados para não comprar um produto de furto. Exatamente, foi isso que eu perguntei. Eu disse, e a nota fiscal? Não, mas eles não ofereceram, foi um preço bom. Então, eu disse, os outros pneus que foram dez, aqui só tem seis. Eu disse, os outros pneus eu deixei desmontando numa renovadora lá em Messias. Partimos com a nossa equipe para Messias e, coincidentemente, encontramos os outros quatro pneus desmontados lá nessa recuperadora. Mas, diante da investigação, verifiquei que o dono da recuperadora não tinha nada a ver. Ele só tinha desmontado e não sabia que realmente era produto ilícito. Cada pneu desse com a roda, a jante, isso está avaliado em quantos mil reais cada unidade? 2.400 reais foi o que os gestores da SEDUC passou o preço. Só que o receptador informou que tinha pago 1.100 reais a cada um. Então, comprou pela metade, em torno de 11 mil reais. Uma vantagem que terminou em cadeia para essas pessoas, né? Ou seja, os senhores conseguiram recuperar em torno de 24 mil reais, que é o valor desses pneus. Todos eles estão aqui dentro desse ônibus? Todos eles estão aqui e o que estava sendo furtado hoje está na Saveiro, que também vai ficar apreendida. Bom, nessa situação, então, esses paraibanos, essas pessoas que já respondem na justiça por furto, que vão responder aqui pelo estado de Alagoas também, já estão custodiados, já à disposição da justiça. Exatamente. Vão ficar à disposição da justiça. Foi flagrante, não tem fiança. Vão responder dentro aqui para a justiça tomar as providências cabidas. Eles furtavam, o cara da borracharia viu vantagem, comprava. No final, a algema para todo mundo e a hospedagem gratuita neste hotel, na Avenida Fernandes Lima, Central de Flagrantes. Tem sempre espaço para mais um. Lauro. Ô, Fabio, o que eu me pergunto aqui é o seguinte. Os caras vieram lá de Patos, no sertãozão da Paraíba. É longe de padedéu, meu amigo. Para quem não lembra, Patos é onde foi preso, inclusive, e era morador de lá, o assassino do ex-vereador Silvano Barbosa. Meu amigo, é de estranho. Então, os caras vêm de lá, como é que os caras já foram direto lá para o CEPA para roubar esses pneus, para furtar esses pneus, hein? Ô, ô, a minha mente de santanense fica agora assim, ó, fervilhando, querendo saber como os caras vieram de Patos, foram roubar lá pneus escolares lá dentro do CEPA. Esse aqui que vocês estão vendo é o dono da borracharia. Ele estava achando fácil, rapaz, precinho filé, primeira categoria. Vocês estão trazendo esse material aqui para mim, é coisa boa, produto de primeira, o preço, eu vou comprar. Vou levar, vamos levar para desmontar. O cara da Importarola não tinha nada a ver. Desmontou, os caras vêm, desmontam aqui esses pneus, o cara não tem nada a ver, não sabia que era furto de roubo, não sabia que era uma réis furtiva, foi lá e desmontou. Está livre na história. Agora, esse daqui, enquadrado, creio eu que, por receptação, é uma pena mais leve, é um crime considerado mais leve. Os outros dois, vão ser enquadrados por furto. Foram lá uma vez, gostaram, está facinho, bora lá de novo, primo, bora, major. Foram lá, ó, e levaram mais pneu. Pessoal do batalhão, de escola, disse, rapaz, os caras estão gostando da história. Foram lá levar mais, agora é a hora. Pronto, e pneu novo, 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 zerado, menino. O governo do estado gastou uma nota recentemente para comprar esses pneus. E os caras vêm de patos na Paraíba e sabiam que tinha esses pneus lá. Ai, 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 sei não. Não, mas começa a investigar e começa a aparecer mais coisa. Vai investigando que aparece mais coisa. São 11 horas e 42 minutos. Esse é o seu plantão Alagoas aqui na segunda-feira na sua TV Ponta Verde. Obrigado pelo carinho da audiência. Se vira em mim, vamos que vamos. Tenho mais uma dica para dar agora para você, uma dica boa. Gente, vamos falar sobre a Revisa Nordeste. Uma empresa de assessoria financeira especializada em análise contratual e cálculo revisional para identificar juros abusivos em empréstimos e financiamentos. Se você comprou um imóvel ou um carro financiado, ou se você fez um empréstimo consignado, pode ter certeza que o banco cobrou juros abusivos e você pode reduzir a sua dívida. Essa é a parte boa da história. Olha, e você que está com problemas no cheque especial ou no cartão de crédito, a Revisa Nordeste também pode te ajudar. Faça feito muita gente que já conseguiu reduzir a dívida em 30%, 40%, 50%, até 70%. Ligue, mas ligue agora, 3028-2013. E lembre-se, viu, você não precisa estar com uma ou várias parcelas do seu financiamento atrasadas para entrar com uma ação solicitando a revisão de juros. E atenção, preste atenção, se por acaso você faz parte da Adufal, Sintufal e Sindicontas, a Revisa Nordeste tem uma condição especial para você. É só ligar agora, 3028-2013. Ou acesse o Instagram que está aparecendo agora na tela. Revisa Nordeste, ligue 3028-2013. Ligue e fale com um dos nossos consultores. Revisa Nordeste. Um homem foi preso com drogas e munições lá na cidade do Pilar, região metropolitana aqui de Maceió. Lembra? Pilar, Pilar. Onde semana passada, em apenas três dias, quatro execuções aconteceram. Fábio Araújo, venha-se embora para a tela do plantão e conta essa história para a gente, meu irmão. A ocorrência aconteceu no Pilar no início desse último final de semana. A equipe RP1 conduz o Alain, vulgo galeguinho, para a central de flagrantes. Com ele, esse material que vocês estão vendo, a maconha, dinheiro trocado, não. Dinheiro que chega aí próximo aos 800 reais e também munições. Denúncia o Pilar ultimamente está naquela situação que toda a sociedade sabe, né? Inflamou. Mas os senhores estão combatendo o mal. Esse é mais um dos exemplos. Isso, recebemos uma denúncia anônima que o indivíduo realizava tráfico de entorpecentes e possuía armas de fogo. E fomos verificar. Ao chegarmos na residência com a permissão do mesmo, efetuamos uma busca domiciliar e encontramos uma quantidade em droga, uma quantidade em dinheiro e munições de 38,357. A informação que tínhamos inicialmente é que o mesmo possuía uma 12, um revólver 357 e um revólver 38. E o indivíduo informou que tinha negociado as armas. Só se encontrava com essas munições. Trouxemos o mesmo aqui para a central para fazer os procedimentos. Alan Vicente Lima da Silva, 39 anos, já tem BO, já é conhecido da justiça ou por parte dos senhores? Ele primeiro informou que não tinha passagem, depois informou que tinha sido preso pela polícia civil. E lá nós não verificamos, né? Aqui na verificação vai confirmar se ele já tinha passagem ou não. O mesmo falou que trabalhava com flanelinha aqui em Maceió. Mas flanelinha com aquela quantidade de drogas, as munições e as armas que ele disse que tinha. E aquela quantidade de dinheiro provavelmente frutou do negócio das armas ou da venda das drogas, né? Parabéns aqui ao trabalho do RP1, não é isso? Sim. Que a abordagem aconteceu e a prisão também do Galeguinho, como é conhecido ali no Pilar. É o pessoal do RP1 que conduz ele para a central de flagrantes, aonde ele vai ficar à disposição da justiça. Mais um que tentou ir pelo lado errado da vida e acabou sendo denunciado e preso por militares do batalhão de rádio patrulha. Lauro. É isso aí, Fábio. Portanto, camarada, é denunciado. O pessoal do RP vai lá, dá o flagrante e ele acaba... Olha a droga que estava com ele. Graninha. 100, 200, 300, 400, 500 conto. A essa altura do mesmo, meu filho. O cara com essa grana toda, né, Magia? Chega a arrepia o camarada, né? Chega a arrepia o camarada. Vai passar um tempinho ali, refletindo, refletindo. 11 horas e 47 minutos. É o Plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde. E a semana está só começando. Uma dica para você, presta bem atenção. Aniversário da farmácia permanente. Está uma loucura, viu? Aproveita os últimos dias de promoção. Dá só uma olhada na tela. E todos os dermocosméticos com 30% de desconto. E atenção, hein, conheça a mais nova filial da farmácia permanente em Maceió. Lá no posto de gasolina da Bomba do Gonzaga, ali na Duval do Góis Monteiro, no tabuleiro. É muito fácil. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Farmácia permanente. Há 29 anos cuidando de você. E um incêndio no famoso esqueleto da Gustavo Paiva, no bairro de Cruz das Almas, assustou moradores da região, viu? O corpo de bombeiros foi acionado. Os moradores reclamam da falta de fiscalização ali na área. Júlia Oliveira, na tela do Plantão. A história é sua. Conta pra gente. O fogo começou no início da noite. A fumaça tomou conta da região. Uma das principais avenidas da cidade é a comendador Gustavo Paiva, em Cruz das Almas. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Segundo os moradores do bairro, a cena é comum e revolta a população. Em Marcião, a cidade que é totalmente turística, vê um negócio desse, um lixão desse ser aberto, né? Eu acho que as autoridades têm uma providência. Provavelmente o prefeito olhar uma coisa dessa, né? Secretário de Urbanismo, que não vê um negócio desse. Isso é ridículo, meu querido. E segundo este comerciante, que trabalha em frente aos prédios abandonados, os incêndios ocorrem com frequência. Ele faz um apelo ao poder público e pede providências. Todo mundo é prejudicado. Agora, só que é o seguinte, eu queria que o poder público vinha só olhar para esse lado aqui. Ou fecha ou não fecha. Olhe para esse prédio aqui, porque isso aqui está um rendezvous, como diz. Situação difícil, situação complicada. Há que se adotar uma medida mesmo para que esse tipo de coisa não aconteça mais. E isso assusta todos, não só o incêndio, mas a própria condição desses prédios que há muito tempo estão ali fechados, estão ali abandonados. 11 horas, 49 minutos. É Plantão Alagoas, venha, porque eu tenho mais uma dica para você. Presta bem atenção, hein, gente? Atenção, porque essa é importante. Ainda dá tempo de você economizar muito e sonhar. É só participar da promoção de aniversário de 45 anos do Açaí Atacadista. Milhares de pessoas já ganharam e ainda tem muitas chances para você ganhar, viu? E viver os seus sonhos. Tem vales compras de 100 reais todos os dias e em todas as lojas. Muitos prêmios de 45 mil reais e aquele prêmio, o super prêmio, o grande prêmio de 1 milhão de reais. É imperdível. E se você ainda não se cadastrou para participar, faça isso hoje mesmo, hein? Vai lá na página do aniversário açaí. TudoJuntinho.com.br Depois é só informar o seu CPF ou CNPJ quando for pagar as suas compras no caixa, tá? E a cada 100 reais em compras, você ganha o número da sorte para concorrer. E se por acaso você pagar com o cartão Passaí ou comprar 20 reais em marcas participantes, daí você já dobra as suas chances. Então corre, vai lá no Açaí mais próximo. São os últimos dias. Ah, outra coisa, lembra bem, todas as compras realizadas no período da promoção, elas estão valendo. Isso é muito bom. Açaí, 45 anos, vivas sessões. Participe até o dia 31 de outubro. Acesse aniversarioaçaí.com.br Um jovem, 18 anos de idade. E um detalhe, um detalhe, o rapaz é aposentado. É, você que vive reclamando, dizendo que a aposentadoria está impossível nos dias de hoje. Ele tem somente 18 aninhos e já está aposentado. Ele foi preso, estava com esse trabuco aqui, ó. Foi preso lá em Paripoera. Já tinha sido detido duas vezes ainda, quando ele era menor de idade. E agora foi preso armado. Revolve, uma espingarda lá. Deve ser fabricação caseira, deixa eu ver aqui. Mas é aposentado. Vamos entender essa história? Eu estou doido para saber essa conversa aí, ô Magia. Guiné, 18 anos, o Carbagé é aposentado. Chega, vem se mora na terra do plantão. Eu quero essa história agora. No último final de semana, a equipe RP1 recebeu uma denúncia de que, na toca do Barrão, em Paripoera, o Tiago da Silva, de 18 aninhos, teria um berro. Os policiais foram lá, fizeram uma abordagem e, bem próximo à casa dele, encontraram o Tiago com o cano na cintura. Os policiais começaram a fazer todo aquele procedimento de praxe, convidaram ele para se dirigir até a residência para fazer uma varredura no local. E lá encontraram, além desse 38, também uma espingarda, puxando a ficha do Tiago. Já foi detectado que ele tem um porte e uma posse, só que com essa última abordagem, dois portes e uma posse. Ele veio para o Complexo Delegacias Especializadas, mas como a delegacia faz o plantão de casos na capital, por se tratar de Paripoera, região metropolitana, os militares vão se dirigir até a central do farol. Mas é óbvio que a gente já conversa com o Tiago. Tiago, você faz o que em Paripoera, Tiago? Está na casa da minha tia. Você trabalha, estuda, o que faz a vida? Sou aposentado. Aposentado por? Invalidez, você tem algum problema? Não, eu sou deficiente nas pernas. Mas por que você tinha uma arma? Com a minha defesa mesmo. Você está sendo ameaçado? Não. 38, municiado, na cintura, na porta de casa, estava esperando o pior. Ah, pai, ninguém, né? Por que que denunciaram você? Isso aí não. Alguém viu você com essa arma? Isso aí não. Você apontou essa arma para alguém? Isso aí não. Chegou a levantar a camisa, falou, ó, estou armado, se o desafeto chegar, manda o aço. E a espingarda? A primeira vez que você caiu com o porte e a posse, você tinha quantos anos? De menor. As duas vezes? Era. Mas não é o que aparece aqui na delegacia, parece que você já caiu já de maior. Agora, né? Não, antes dessa. Não. Tem certeza? Só tenho duas quedas mesmo, terceira com essa. Quem ameaçou você? Ninguém. Você pagou quanto no ferro? Tem um treta com ninguém, né? E por que tem arma, cara? Para a minha defesa, ninguém sabe o dia da manhã, né? Você é um cara aposentado, você não tem problema com ninguém, qual a necessidade de ter uma arma de fogo? É, né? Porque ninguém sabe o dia da manhã, né? Isso. O que está hoje no mundo, vai confiar em vagabundo, né? Só por curiosidade, isso no seu joelho foi o quê? Isso aqui foi uma queda de moto. Tomba de moto? Foi. Esse foi o motivo que te deu a aposentadoria? Não. Não, não sei nada. É isso que a gente não entende. O cara aposentado, ter uma arma de fogo, não tem necessidade, né? 18 anos apenas? É. Tem alguma profissão? Não. Você estava guardando essa arma para alguém? Não. É minha. Então, três quedas no currículo. Qual é? Aos 18 anos. Pretende chegar aos 25? Se Deus quiser, né? Desse jeito, é meio duvidoso, né? É, né? E a Espingarda? E a Espingarda? Estava onde? No quintal da sua casa? O que você está escondendo aí no papo? Não, tenho de falar se for isso mesmo. Está escondendo alguma coisa de alguém? Nada, mano. O pessoal de Paripoera vai ficar aliviado com a sua saída de circulação ou não? Hoje, todo mundo me considera lá, mano. A população toda me considera. Você faz tráfico também? Isso aí, não. Só arma? Preciso disso, não. Só arma? É, para a minha defesa, como eu falei. Sua defesa? É. Bom, para a defesa, dá para a gente entender que você está sendo ameaçado. Não, isso aí, não. Não, eu tenho de falar com ninguém, não. Graças a Deus. Se eu tivesse, eu estava nem aqui. Tá certo. Tá aí, o Thiago vai ficar à disposição da Justiça. Trabalho pessoal da RP1, que fez essa abordagem e essa condução coercitiva para a delegacia. Querendo ou não, tem que vir, né? E agora vai puxar mais um período de cana, né? Dessas duas quedas que você teve, você passou algum tempo na delegacia ou já foi liberado mesmo? Não passei nenhum dia. Nem dia? Teve fiança? Não, porque era de menor e... Nem a liberdade rápida, né? Só que agora, pelo jeito, vai ter, né? Está preparado o bolso para pagar fiança? Estou, só botar advogado. Já tem? Já, pois. É rápido, né? Demais. Está aí, mais um denunciado que roda depois de uma denúncia e vem parar atrás das grades. Paulo. Me dê essa imagem anterior. Guarda ela aí, Deninho. Segura ela, do rapaz ali, embalação das perninhas. Primeira pergunta que eu faço. Ele contou alguma mentira ali por acaso? Pergunto eu, respondo eu mesmo. Não, nenhuma. Infelizmente, ele só disse a verdade. Quando falou que ao ser menor foi apreendido duas vezes, não ficou nem um dia na cadeia. Não fica mesmo. Por quê? Porque a grande mãe desses meninos, chamado Eka, não permite que eles passem tanto tempo na cadeia. Chega lá, o paizinho, o mamãezinho assina lá um termo circunstancial de ocorrência e o cara vai embora. Não vai meter bronca de novo. Segunda coisa. E aí, agora que você já é maior de idade? Que nada, meu irmão. É só pagar advogado. Dota o advogado e está feito. Também é outra verdade. Já deve estar em casa já. Sendo considerado lá pela comunidade, como diz ele. Colocou advogado. E aí, está com grana para pagar a fiança? Fica tranquilo, rapaz. Deixa comigo. Paga a fiança, vai embora. Por quê? Porque o crime de porte de arma ilegal, se a arma não estiver adulterada, é punível com a pena reclusão de um a quatro anos. E aí, crimes puníveis com esse tempo de pena, você pode pagar a fiança e vai responder em liberdade. É o que vai acontecer com ele. Não significa dizer que ele deva se livrar da punição. Não significa isso. Um dia, um dia, sabe Deus quando ele vai ser julgado por isso. E aí, o juiz vai decidir o destino dele. Ou fica preso, ou vai pagar uma pena alternativa, que na maioria dos casos é uma pena alternativa. E agora, o mais importante. Ele é aposentado. Pera lá. 18 anos de idade, ele é aposentado? É, minha gente. Ele é... Ele tem uma deficiência grave nas pernas. Essa deficiência, vejam, não permite que ele trabalhe, que ele se locomova, não permite que ele... Ele só vive numa cadeira de rodas. Estão vendo, ó, a grave deficiência nas pernas dele. Veja. Ele não consegue sequer mexer as pernas. Aí, tá aposentado. Eu conheço gente que tá lutando por uma aposentadoria e com um problema evidente e não consegue. O rapaz com essa grave, gravíssima... Não é, caba velho, considerado na comunidade? Tá aposentado. Ele é o cara ilustre lá em Parepoeira. Estou considerado por toda a... Olha só a deficiência dele. Repara. Repara. Eu tenho um amigo, um amigo e irmão da época de adolescência, eu não vou dizer o nome, que por conta de uma vacina, ele ficou com uma deficiência em onde as pernas. Trabalha até hoje. Até hoje. E o cara... Deixa ele balançar, eu quero as perninhas dele, balançar. Isso. Aí, ó. Esse já tá aposentado. Esse daí já tá aposentado. Ô Brasil, velho. Ô Brasil, velho. Eu espero que ao ver isso, alguma autoridade adote uma medida pra acabar com essa falta de vergonha aí. Isso é um absurdo. Enquanto isso, ó. Enquanto uma aposentadoria tá sendo paga a um camarada de forma fraudulenta, tem gente aí que luta por uma aposentadoria e não consegue. São 11 horas e 59, quase meio-dia em ponto agora. E olha só, gente. Essas imagens que eu vou mostrar pra vocês. É de um carro circulando, fazendo um zigue-zague por uma rua lá na Ponta Verde. Me dá as imagens. Bota aí. Isso. Olha só. Ele vai fazendo zigue-zague e chega a bater em outros quatro carros. Depois sai de rua fora. A gente vê quando ele bate em dois, mas na verdade ele atingiu quatro carros. Quatro. Vê só. Olha o absurdo. A rua tá estreitíssima pra ele. Estreitíssima. Lá vai ele, ó. Marcando território. O carro, ora tá num lado da rua, ora tá no outro. Ora tá num lado, ora tá... Vai vendo aí. E ali ele bateu nos carros que estavam ali. Aí ele vai, dá uma ré. Vê só. Segue como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. Vai vendo isso daí. Ô, Lauro, onde foi isso daí, hein? Amigo, isso aí é lá no bairro de Ponta Verde, bairro nobre da nossa capital. E o camarada bateu nesses dois carros, bateu em outros dois e foi que foi, tá? Mas olha só, de acordo com o delegado Rodrigo Sardento, este homem que vocês vão vendo aí que dirigia este carro, tá? Vai vendo aí. Trata-se de Cícero Cordeiro dos Santos Ferreira. Quem é esse, Lauro? De acordo com o delegado, é um auditor da Receita Federal. Auditor. E ainda segundo o delegado, ele foi preso, autuado em flagrante por embriaguez ao volante, dano qualificado e desacato. Você vai me perguntar agora por que tudo isso, Laurão? Pelo que nós vamos mostrar agora no próximo vídeo. Vocês vão ver agora o vídeo onde o auditor aparece, completamente embriagado. Sinais claríssimos de embriaguez. Vocês vão ver como ele trata, inclusive, as pessoas ali, nas proximidades dele. Creio eu, inclusive, que deve ser polícia, por isso ele foi enquadrado também no desacato. Betinho, me dá o vídeo agora no ar com o áudio completo. Eu quero com tudo. Vamos ver. Olha, me dê a chave, senão eu vou matar você. Fique longe de mim, rapaz, a chave tá comigo não. A chave tá onde? Eu sei, tá no carro. É, grava você. Tá no carro. Você deixou a chave no carro. Se você me der a chave, ó. Olha pra mim, olha pra mim. Não, grava aí. Tá gravando? Pode gravar. Desenhar de novo, repete de novo. Fique longe de mim, rapaz, vá. Fique longe de mim, rapaz, vá. Repete de novo. Pode gravar. Me bacia esse cara, viu? Idiota, ó. Vou comer ele, pô. Não, pô. Fica pra mim, rapaz, tô vigindo ele em casa, ó. Fica feira. Um vacio desse, rapaz, um vacio. Picão, vacio. Esse cara é f***, hein? Não sei, esse f***, a minha prima... Ele bateu, foi alguém? É f***. É, pô. É um f*** desse cara. Bota os carros. É, pô. Não foi nada, velho. Tô lento, esse cara, pô. Altamente alcoolizado aí, ó. Bateu em quatro veículos. Já bateu em quatro veículos aqui na Ponta Verde. Tô f*** que bateu. Tentando fuga aí, ó. Tá alta. Lamentável a situação que nós acabamos de ver. Um homem que é auditor na Receita Federal, dirige embriagado pelas ruas da cidade, atinge quatro veículos, poderia ter atropelado e matado alguém, sim, senão está fora de cogitação, no nível de embriaguez em que ele se encontrava. E ali discute e desrespeita as pessoas que estão tentando, inclusive, impedir que ele prossiga, porque prosseguir dirigindo nesse estado é um risco muito grande. Um risco muito grande. Resultado, acabou preso e enquadrado por dirigir, embriagado ao volante, desacato. Tem mais um lá que é alguma coisa, um patrimônio, né, Betinho, lá, por conta dos carros que ele bateu, que essa eu não lembro agora. Mas, Betinho, eu gostaria, dando qualificado, perfeito, é isso mesmo. Ó, é por conta disso aqui, quatro veículos que ele atingiu. Eu gostaria, Betinho, de mais uma vez, se é possível, a gente colocar os dois vídeos ou então o último vídeo, só que tem áudio completo, me dá de novo esse vídeo completo, feito por telefone celular, pra vocês entenderem. Se vocês estiverem chegando agora, eu creio que não, esse homem é um auditor da Receita Federal. Ele foi flagrado dirigindo, é, segundo o delegado que fez a prisão. Vejam bem, ele dirigia embriagado por uma das ruas ali, aliás, ele foi filmado em uma rua, mas óbvio que ele dirigiu por várias ruas ali na Ponta Verde. Bateu pelo menos em quatro veículos. E ao ser abordado, esculhambou todo mundo, palavras de baixo calão, desacato total, não queria ser, é, parado pelas pessoas, acabou preso e enquadrado. Me dá aí novamente o vídeo completo, pra vocês entenderem a situação. Olha, me dê a chave, senão eu vou matar o outro. A chave tá onde? Tá no carro. Tá no carro, se não me dá a chave, olha só. Olha pra mim, olha pra mim. Não, grava aí. Tá gravando? Pode gravar. Vai pra mim, olha só. Não, vou lá pra mim. Três anos de viés, cara. Não, vou lá pra mim. O que é a polícia? Já bateu em quatro veículos, já bateu em quatro veículos aqui na Ponta Verde. Tentando fuga aí, ó. Até a prima entrou na história. Você viu ali, você fica lá, você fica lá, você fica lá em vestir esse cara. Aí vai lá, você fica lá, minha prima, nada a ver com as bregaes dele. Com a, no mínimo, irresponsabilidade dele. Irresponsabilidade. Tanto que as autoridades alertam, tanto que as pessoas que cuidam do trânsito alertam. Vai beber, não dirige, já bebeu, deixa o carro, vai de táxi, vai de aplicativo, vai com um amigo que não bebeu. Faz qualquer coisa, só não faz isso aqui. Repito, atingiu quatro carros que estavam parados. Poderia ter atingido quatro pessoas. Poderia ter atropelado e matado alguém. No nível de bregaes que se encontrava, poderia realmente ter atropelado e matado alguém, sim. Meio dia, mais oito minutos. Esse é o seu plantão, Alagoas, aqui na sua TV Ponta Verde. E olha só, gente, um homem foi preso com armas e drogas. Sabe onde? Lá na Xande Bebedouro. Segundo informações da polícia, ele já tinha sido detido outras vezes. Fábio Araújo, aqui, na tela do plantão. Conta a história, meu irmão. Mais um que fez o check-in na central de flagrantes. Edielson Telles, ele foi encontrado pela equipe do BopCoi com este maquinário aqui. Esse aqui é um 38, associado à arma de fogo, as trouxinhas de maconha, balança de precisão, dinheiro trocado. Tudo isso depois de um levantamento por parte da equipe do Bop. Polícia, em que bairro foi? Como foi que vocês chegaram até o Edielson? Foi ali no bairro da Xande Bebedouro, nas proximidades do Clube do Racha. Um lugar bem conhecido, de área de entorpecente, de tráfego constante. A gente tinha um informe de que um indivíduo, divulga o Miguel, o nome dele é Edielson, ele estava portando arma de fogo e havia recentemente praticado assalto na área do Clima Bom. Fomos averiguar essa situação e lá foi constatado o porte de arma de fogo e tráfego de entorpecente que vai ser lavrado flagrante pelo delegado de plantão. Ele tem envolvimento em um suposto crime ocorrido há alguns dias. Fora essa situação, foram levantadas também outras quedas dele? Isso. As passagens que ele mesmo confirmou foram passagens por tentativa de homicídio em São Miguel, assalto e mais um assalto aqui no Clima Bom. Aí fica a critério da Polícia Judiciária, a devida investigação nesse sentido, se tem mais algum assalto. A gente sempre fica curioso, o pessoal que está assistindo também, como é a reação da pessoa que é abordada no momento pelos senhores e pela Polícia Militar no geral. Ele demonstrou algum nervosismo, espanto ou ele estava ciente de que ele tinha uma arma de fogo e que ele já estava sendo monitorado pela polícia? De imediato, em detrimento do fator surpresa, adentramos no local, é um local ermo, escuro, e de imediato praticamente ele não percebeu a abordagem da polícia, até porque foi muito rápido. E lógico, evidentemente, ele ficou assustado no momento, e de imediato ele foi constatando e dizendo que está armado e a gente procedeu com a prisão em flagrante. Ok. Só repetindo, é Edielson Teles? Edielson Teles, nome da mãe, Maria Lúcia, ele disse que é de São Miguel. São Miguel dos Cantos. Isso, exato. Rodou em bebedouro. Em bebedouro, na China em bebedouro. Ok. Muito obrigado, parabéns aqui ao trabalho da equipe do BOP, que tira mais uma arma das ruas, tira também aqui o velho baseado, as trouxinhas prontas para fazer um troquinho já, final de ano, a rapaziada tem que levantar aquele décimo terceiro, né, para comprar os presentinhos da garotada, mas o pessoal do Deixa Disso não está muito afim de fazer o seu Natal muito feliz. Então, rapaziada que se cuida, final de ano, a polícia está apertando o cerco e, com certeza, você pode fazer parte aqui dos hóspedes que estão aqui neste hotel, na Avenida Fernandes Lima, Central de Flagrantes. Quer fazer besteira? Quer conhecer as dependências? Então, faça o tráfico, ande armado que você roda. Lauro Limão. Não queira não, ó, queira não conhecer esse hotel aí que o Fábio tanto, né, se lhe convida para... Menino, não queira, é sério. Ô, Fábio, sabe o que eu não entendo, cara? O sujeito já tinha uma tentativa de homicídio, outros dois assaltos, e estava ali, livre, leve, solto, eita Brasil, velho, esclambado, vou te contar um negócio. E traficando, e com arma, e com tudo, por tentativa de homicídio. Ele estava em liberdade, imagina por isso aqui. Já, já ele está na rua de novo. E olha só, gente, uma força-tarefa dos bombeiros que realizaram vistoria em Corais da Praia do Francês, tá certo? Força-tarefa, o pessoal do bombeiro vai lá, faz uma vistoria para ver como é que anda a situação lá, por conta do óleo que vem atingindo as nossas praias. Vou para lá, ao vivo, com o repórter Evandro Namorim. Oi, Evandro! Boa tarde. Ouvidão aí, tá ruim aí para você, né? Tá difícil, hein? Pois é, boa tarde, boa tarde a todos, uma excelente semana. Deu ruim, né? Deu ruim, nada, que praia linda, rapaz. A gente está aqui no Francês, como você mesmo disse, né, Lauro? Com a companhia aqui do pessoal do Corpo de Bombeiros, que acabou de sair da água e realizou uma vistoria nos arrecifes, que também possuem corais. Corais esses vivos, que servem de abrigo aí para peixes e crustáceos. E aí o Sargento Pinho vai dar uma notícia para a gente, o que é que foi encontrado nos arrecifes. Sargento, boa tarde. Boa tarde. Para a nossa felicidade, não foi encontrado nada, né? Fizemos um mergulho tanto na face de fora, né, do arrecife, como na face de dentro. E não foi visto nenhuma mancha de óleo, nem impregnado em nenhum coral, nem esponja, nem nada. Justamente, não foi encontrado nada de óleo? Ou seja, essa parte aqui está preservada a vida? Está preservada. Não tem nenhuma contaminação. Vocês fizeram um mergulho aí com cerca de quatro homens, duas horas mais ou menos dentro do mar? Isso. Toda a operação durou umas duas horas, aproximadamente uma hora de mergulho, né? Fizemos mergulhos em alguns níveis, né, tanto no fundo como a meia profundidade, para poder tentar identificar tanto se o óleo poderia se arrastar, né, pelo fundo ou vir pela superfície, não foi encontrado nada. Isso é uma notícia boa, né? Porque a gente sabe que há cerca de duas ou três semanas atrás, isso aqui, né, principalmente essa parte aqui que fica em frente ao posto do Corpo de Bombeiros, estava bem sujo, né, Sargento? Exato, né? Desde o primeiro avistamento, né, foi feita essa identificação, e de lá para cá não tivemos mais avistamento, não houve mais afloramento na praia, então, visivelmente, não há contaminação. A gente sabe que os corais e as esponjas são bioindicadores, né, da qualidade do ambiente recifal, e estando eles preservados, então, é uma excelente notícia para nós. Uma excelente notícia mesmo, a água está invadindo aqui, ó. Opa, eu tenho que sair. Aí, esse é o ambiente. Pois é, eles estão preparados, o repórter não está, está de bota normal, né? Mostra o pé do repórter aqui, ó. Bota normal, e aí eles estão com os sapatos próprios, né, aí para receber a água. Ricardo, obrigado, viu, sargento? Ricardo, do IMA, que vai falar para a gente essa parceria, o Corpo de Bombeiros vai ter que sair, porque o carro está quase atolando, né? Obrigado, viu, gente? Bom trabalho. Uma notícia boa, uma notícia que eles estão dando aqui, que esse Recife aqui, o que cobre, o que protege aqui a praia do francês, está intacto, não é verdade, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, verdade. Mais uma notícia boa dos ambientes Recifais, a gente está monitorando o litoral de Alagoas todo, principalmente as partes Recifais agora, que o gerenciamento costeiro está trabalhando. Pajussara está limpo, Paripoeira está limpo, Pioca, fizemos em Cururipe, junto com a universidade também, e nada de óleo foi encontrado. Foram retiradas quantas toneladas de óleo, aproximadamente, de nossas praias? Olha, nós, em torno de mil toneladas, já foram retiradas, já foram encaminhadas ao CTR Pilar. Então, é ainda óleo com sedimento agregado, mas o peso está em torno de mil toneladas. É muita coisa, né, para o nosso litoral, Ricardo? É, muita coisa. Nós tivemos, praticamente, petróleo em todas as praias, de Piaçabu Sul até Maragogi, no litoral norte, no extremo norte. Eu vou me deslocar aqui, que a água veio com muita rapidez. Eu pedi para o Mosco vir para cá, senão a gente não vai conseguir ficar ali. A água veio com uma força agora, é a onda e a maré, já aqui. Me diga uma coisa, praias mais prejudicadas neste momento? Em termos de praia, de areia de praia, nós temos Japaratinga. É onde estão concentrados todos os esforços e limpezas, porque, ultimamente, aparecendo manchas ainda, fragmentos de óleo, mas há uma concentração da Marinha, Petrobras, Ima, Ibama, ICMBio, fazendo uma força-tarefa lá, junto com o município, para limpar essa praia e deixar ela já no ponto de vulnerabilidade. Houve uma reunião neste fim de semana, no Palácio, o que foi dito, o que foi feito? Sim, o que a gente faz é sempre uma reunião do grupo de acompanhamento, do GTA. Passa-se a situação, o governo do Estado tem apoiado, no que for necessário, nas exigências de EPIs, materiais de apoio. Então, a gente busca sempre trabalhar em conjunto, com a Marinha, com o Exército, com o ICMBio, o Ibama, mais os reeducandos também, que estão nos ajudando nessa tarefa. Então, a gente, quando faz as reuniões, é para agregar, fazer um diagnóstico e distribuir tarefas para o dia seguinte. O Mosco vai mostrar aqui para a gente, o nosso cinegrafista Wellington, olha só essa beleza. Toda essa beleza aqui foi atingida há duas semanas, mais ou menos, já está limpa. A gente espera que em pouquíssimo tempo o restante das praias, a Foz do Rio São Francisco, manguezais, estuários, também tenham a mesma oportunidade? É, exatamente. A gente quer, estamos trabalhando sim com os estuários agora, foi bom lembrar, que são áreas também tão sensíveis como os bancos de recife de corais, exigem uma técnica especial de limpeza, então nós estamos com o CDA da Petrobras aí, que é um centro especializado em limpeza de óleo, mais o ICMB e o IBAMA que são especialistas nesse tipo de limpeza. Trabalhando com os estuários de norte a sul e a gente espera que com mais 20 dias isso tudo esteja limpo e resolvido. Isso é, se não aparecer, porque a gente não tem nenhum prognóstico, a gente não sabe a origem da mancha, não sabe a quantidade de óleo que vazou e se ainda tem mais óleo no mar chegando. Essa é a grande questão, né? O governo federal, através do ministro do meio ambiente, disse que o óleo foi extraído sim da Venezuela, que pode ter sido transportado, isso ele disse inclusive aqui no nosso litoral, na Barra de São Miguel na semana passada, quando da presença do presidente em exercício. Ele disse o seguinte, olha, o óleo é venezuelano, passou por aqui, pode ter sido lavado, pode ter sido alguma coisa, ninguém sabe ainda e precisa se identificar. Já se fez um cerco, um cerco aí a pelo menos 30 navios que estariam próximos à costa brasileira, principalmente aqui, ao Nordeste e já se foi mandado um pedido internacional para poder investigar, não é, Ricardo? É, a dificuldade desse óleo é pela densidade dele. O óleo venezuelano é mais denso e quanto mais tempo ele vai ficando na água, mais denso ele vai ficando porque vai agregando sedimentos, sais, carapaça de animais, isso tudo vai ficando e a densidade dele vai aumentando, ele vem a meia água, ele não vem em superfície. Por isso a dificuldade de se ver as manchas quando elas estão afastadas da costa. Sim, tem navios trabalhando aí, tem navio que a gente chama de skimmers, navios que fazem limpeza do óleo do mar, mas a dificuldade é encontrar as manchas quando elas estão, devido à localização que é no meio da coluna de água. Alerta total e parcerias? Parcerias completas, então a sociedade civil está envolvida, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais e mais uma série de voluntários que surpreendeu a quantidade de voluntários que apareceram para nos ajudar. Muito obrigado, Ricardo, com essa imagem linda dessa nossa exuberante praia do francês. A gente volta ao estúdio aí com você com essa boa notícia, né, Lauro? Os arrecifes aqui estão protegidos, os arrecifes estão preservados, ou seja, o petróleo por aqui passou, mas a natureza já se encarregou juntamente com a Jundia do Homem a limpar pelo menos esse trecho aqui. do francês. Praia linda, maravilhosa, paradisíaca, cheia de histórias, hein? Cheia de histórias. E quando eu digo história, história com H mesmo, a história oficial do Brasil. Passou por aqui, viu, Magia? Passou por aqui. O lugar lindo e maravilhoso. Está lindo, graças a Deus, está lá. O óleo passou, manchou, mas foi. Foi e só. Agora são 12 horas mais 20 minutos. Esse é o seu Plantão Alagoas, Betinho, aqui na sua TV Ponta Verde. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela sua audiência. Vamos agora a um destaque do nosso portal opernove.com.br. É o portal do Nordeste, é o portal do Sistema Opinão de Comunicação. Vê só. Casal é preso, suspeito de assassinato. Sabe onde? Lá no bairro do Climabom. Casal preso, suspeito de assassinato no Climabom. Está lá. Está no nosso portal opernove.com.br, mas está aqui também. Essa história também está com a gente. Olha, um jovem de 22 anos, ele foi assassinado no meio da rua ali, em plena via pública, lá no Climabom, como eu disse. Segundo informações da perícia, foram pelo menos seis tiros. Luiz Vitor Melo vai contar essa história para a gente agora. Luiz Vitor, na tela do plantão a história é sua. Pode contar. Essa informação foi passada para a gente, para a nossa reportagem, pela perícia oficial do Estado. Aqui ao meu lado está o Lopes Júnior, que é agente da Polícia Civil, que vai trazer todos os detalhes de como está o andamento da investigação, de como foi essa execução lá no bairro do Climabom, na parte alta de Maceió. Lopes Júnior, por favor, traz para a gente todas as informações. Quais os primeiros levantamentos do caso? O José Silas já tinha passagem pela polícia, ele era um sujeito tranquilo, tem já uma motivação, uma linha de investigação dessa execução? A princípio, não. Nós fomos acionados para esse local lá, na rua Paticícero, como você acabou de falar. E chegando lá, o que nós colhemos de informação através de parentes e amigos que estavam junto com ele, foi que aconteceu uma festa desde ontem. Algumas pessoas foram ontem, voltaram hoje, e hoje, final da tarde, tem um casal lá que também era amigo da família e que está pesando contra eles, dos envolvidos nesse caso aí, porque no final da tarde, como eu falei, estavam todos conversando, o rapaz saiu e deixou a moça conversando com o Silas. E esse amigo do Silas, que está aqui para ser ouvido agora, viu quando ela o chamou para conversar fora da residência, onde estava acontecendo a festa. E eles saíram e logo em seguida, dois minutos depois, no máximo, o pessoal que estava lá dentro escutaram os disparos de arma de fogo, né? Foram cerca de cinco, seis disparos todos na cabeça. Todos na cabeça. E quando o pessoal correu lá, que chegaram lá fora, já não tinha mais ninguém, nem o casal, nem as pessoas que executaram. Estava só o Silas agonizando. Então, através de algumas informações, o pessoal do quarto BPM aí, o pessoal da inteligência, ela já conseguiu encontrar o casal e encontrar uma pessoa que participou da ação criminosa ativamente. E estão ainda em diligência para encontrar outra pessoa que participou também. Quantas pessoas foram presas até agora? A princípio, tem duas aqui, mais uma com o pessoal do quarto BPM e tem mais uma que, segundo esse, que está com o pessoal do quarto foi quem efetou os disparos. Então, o pessoal tem inteligência para trazê-los para cá para o pessoal fazer o flagrante do delito. Já tem uma possível motivação para essa execução? A princípio, motivação nenhuma, porque, em que pese o Silas ser usuário, mas o Silas era um cara altamente tranquilo, segundo informações que nós colhemos do pessoal que estava conosco, da família dos amigos lá, mais próximos. E que era trabalhador, nunca foi preso, não tem passagem pela polícia. Enfim, é um cara super tranquilo. Então, a motivação ainda não temos, mas daqui a pouco nós estaremos, porque como já tem um pessoal aí preso, vai ser conduzido para cá, com certeza aí a motivação virá também. E o depoimento do amigo do José Silas vai ser decisivo, vai ser fundamental para esclarecer, elucidar todos os participantes do crime. Exatamente, pelo menos dois que estavam lá na festa, os outros dois que estavam lá fora, que ninguém sabe ainda quem é, está com o pessoal do quarto, como eu bem falei. Estavam em uma moto. Isso, estavam de moto, dois, que executaram, que participaram ativamente da ação. Então, o casal acabou de chegar também, serão ouvidos, e aí, daqui a pouco nós teremos aí a motivação, com certeza, desse crime. Então, um total, fazendo as contas aqui dos participantes do crime, temos já o casal aqui na sede da DHPP, que teve participação ativa no crime, temos dois suspeitos na moto. Um já está preso, o outro ainda estão em diligência para encontrar. Na verdade, esse casal que está aí são partidos, participaram, mas quem participou da ação mesmo, criminosa, foram esses dois da moto. Os executores. Exatamente, foram os executores. Eles também, claro, vão responder dentro da culpabilidade deles, como partidos, mas participaram também. Os autores foram os da moto, os dois da moto. Muito obrigado, ao Lopes Júnior, agente da Polícia Civil, pelos esclarecimentos. Aí, portanto, Lauro, todos os esclarecimentos da morte e da execução do José Silas, de 22 anos, até então, ele foi levado para a famosa cocó e foi executado por pelo menos seis disparos de arma de fogo. Eu volto com você no estúdio, no estúdio, Lauro. Vejam bem essa história. Duas pessoas já presas, confirmadas pela Polícia Civil como tendo participação ativa nesse crime. Uma cocó armada, a mulher, a moça, foi quem chamou o rapaz para essa cocó, para esse cheiro do queijo, chama lá como for, e aí o cara foi assassinado, pelo menos seis tiros. Já é, segundo a Polícia Civil, certa a participação dessas duas pessoas. Um homem que nunca foi preso, que nunca teve envolvimento, problema nenhum com a justiça, acaba atraído para um local de crime e lá ele é assassinado. Tem uma história braba por trás desse negócio aí, por trás desse crime. Não sei o que que é, mas mando para a família os sentimentos de todos nós que fazemos aqui o nosso plantão Alagoas, porque tem uma família sofrendo agora, tem uma família em lágrimas. Para essa família, nosso respeito e os nossos sentimentos. Agora são 12 horas mais 27 minutos e um jovem de 19 anos foi preso lá na L 220 no município de Arapiraca como um dos suspeitos de participar de um assalto ao ônus que ocorreu semana passada lá na L 101 Sul. Júlio Oliveira, venha para a tela do plantão. Qual o cara é esse aqui? Venha me contar a história com detalhes. Durante o patrulhamento no final de semana para conferir mais segurança as rodovias ali na região da L 220 que dá acesso a Arapiraca, Campo Alegre, São Miguel dos Campos, equipes do batalhão de polícia rodoviária se deparou com um suspeito de cometer um assalto no último dia 16 na L 101 Sul, um assalto a ônibus inclusive. O suspeito tentou empreender fuga, mas foi detido e aí foi levado até a sua residência onde os policiais encontraram uma arma artesanal calibre 12, um casaco de moletom cinza provavelmente usado no assalto e também alguns celulares. Ele foi detido, foi preso, foi encaminhado para a delegacia e a sua esposa também que estava junto acabou seguindo com ele. Vale salientar que a criança do casal estava doente e aí os policiais conduziram até a unidade de pronto atendimento. A pessoa que foi presa no caso é o Geneilson Bispo dos Santos de 19 anos que atua ali naquela região da L 101 Sul naquelas rodovias ali. Então mais uma vez a polícia militar atuando nas rodovias na cidade para conferir mais segurança aos condutores e passageiros e a toda a comunidade. Fica aqui o nosso registro. Pois é, Julinha, esse tipo de crime vem acontecendo com frequência naquela região e a polícia agora mete na cadeia um dos suspeitos de participação a assalto desses ônibus. Rapaz, vou te contar um negócio. É bronca demais nesses ônibus que passam por ali e esses bandidos, esses ladrões vão lá, se aproveitam. Claro, um local onde a polícia não vai chegar rapidamente. Eles conhecem aquilo ali com uma palma na mão deles. aí vai lá, entra no ônibus, assalta, leva tudo, vão embora e dificilmente a polícia encontra. Ainda bem que nossa policinha réia está trabalhando que eu vou te contar um negócio. Aplausos para a nossa polícia. Agora 12 horas 29 minutos. Esse é o seu plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde e a semana está só no início. Está só começando amigo réia e o cancão já está piando com força. E agora pare tudo que você estiver fazendo aí porque tem uma dica super esperta, vamos vender barato. Vamos falar de Narciso em Chauá, meu amigo Anderson. Boa tarde, cara. Beleza, beleza. Beleza. Dona Imbatível. É assim que eu gosto, hein? Segura, meu amigo, cada uma mais bonita. Várias cores, 14,99. Paga 7,99. Diz de novo, Anderson? Era 15 reais, agora paga 7,99. Tem várias cores para você, aproveite, você compra e vai reviver, vai ganhar grana, cara. Colocar o nome Laurinho, Guinézinho, 7,99. Tu olha para abordar, hein, pessoal? Não perca tempo, não. É a primeira-feira livre do lar da Narciso em Chauvaz. É, bandeira, para desmantelar, leem só o casal com elástico. Olha aí, hein? Olha aí o elástico, para a cama box, pessoal, de 20 reais, hoje paga 9,99. É o quê, rapaz? Diga de novo isso aí. 9,99. Preste atenção, só 9,99. Leem só o casal com elástico para a cama box várias cores. Tem elástico, você vai botar na sua cama, ele não vai, não vai amarrotar, mas nem você querendo. 9,99. Só 9,99. Se embora. E agora, o faqueiro da Narciso em Chauvaz. Faqueiro Tramontina. Era 50 reais, mas hoje, Segundona paga 19,99. De novo? 19,99. É para desmantelar, Laura. E tem 20 peças, 20 peças. É Tramontina, na primeira feira, livre do lado da Narciso. Eu pego a do Regatas. E aqui a do CSA. Você pega a do time que levou de 1 a 0 ontem. De 100 reais, hoje paga 59,99. Só 59,99. Presta atenção. 4 litros, apenas 59,99. O espetáculo, hein? É a primeira feira livre do Arno. Última oferta, pega o Rio. Olha o cara, hein? Veio a do Arno. Olha o cara. Turbo, esse aqui é o mais potente do Brasil, o mais vendável. De 200 reais, hoje paga 149,99. Desde novo? 149,99. Se algum Zé Manete está imitado, a gente baixa mais ainda. Aê, está certo. É loucura total, Laura. Nascido em Jovais, preço mais barato. Ninguém faz. Dale. Dale, olha só. Boas vendas. E olha, gente, a polícia militar foi conter uma briga de irmãos. Era lá no Benedito Bentes. E aí, descobriu, Magia, que um dos envolvidos estava comandado de prisão em aberto. Ele responde, por estupro de vulnerável. Julinha Oliveira, venha para a tela do plantão contar com detalhes como tudo isso aconteceu. O pessoal do 5º Batalhão foi acionado para atender uma denúncia de dano, de briga de família, lá no Benedito Bentes. Ao chegar lá, como de costume, os policiais fizeram um levantamento das pessoas envolvidas na denúncia, de quem estava fazendo realmente a reclamação, porque havia ali uma discussão de bens, de venda de imóvel e tudo mais. E, ao fazer esse levantamento, os policiais se depararam com um mandado de prisão em aberto do Josenildo Norberto da Silva, de 37 anos, que trabalha em uma eletrônica. ele tinha um mandado de prisão por estupro de vulnerável. É isso mesmo, comandante? Positivo. Nós fomos direcionados pelo COPOM para verificar uma ocorrência de dano numa residência na Rua Novo Horizonte, no Pindito Bentes. Onde chegamos no local, nós encontramos uma situação de uma discussão entre irmãos sobre uma herança de uma casa. Os irmãos questionavam a casa, as partes foram orientadas a procurar a justiça para poder rever esse bem. E, durante o levantamento, a Polícia Militar costuma fazer esse levantamento das partes, durante esse levantamento foi constatado que o acusado que residia nessa casa, ele tinha um mandado de prisão em aberto pela terceira vara criminal. Chegando na central de flagrantes, consultado a central de mandados do Tribunal de Justiça, foi constatado que esse indivíduo ele cometeu um crime de violência doméstica e estupro de vulnerável no ano de 2007. Ou seja, há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás. Justamente o período em que ele ficou ausente do estado de Alagoas, residindo no estado de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. E ao voltar? E ao voltar, sete meses, caiu nesse processo de partida de bens e foi conduzido à Secretaria Central para verificar a situação. onde foi constatado que ele responde por violência doméstica e estupro de vulnerável. Acabou ficando preso, comandante? Preso, preso e vai para o presídio, cumprir aí a pena dele. Uma coisa que também chamou a atenção de vocês é o fato de que ele tinha se envolvido com uma pessoa também de conduta duvidosa. Positivo. Era isso que a família dele questionava, porque casa era dos pais e a família denuncia que estava havendo uma movimentação de droga, inclusive nós fizemos uma busca, não foi encontrado, foi encontrado resquício, mas não foi encontrado material em si. A atual esposa dele assume que consome, que é usuária de drogas, mas não foi encontrado nada de ilícito dentro da casa, apenas esse mandado de prisão. e devidamente cumprido. É, devidamente cumprido. A polícia militar conduziu, foi consultado o mandado e apesar de ser do ano 2007, há dois anos atrás, houve uma mudança nesse, alguns procedimentos judiciais, demorou um pouco para poder localizar, a gente foi mais sem processo para poder localizar esse processo dele, mas deu tudo certo, graças a Deus, e ele está aí para cumprir a pena dele. Ok, muito obrigada pelas informações, comandante. É isso então, viu, Lauro? Nos chamou a atenção o fato de ser feita uma denúncia e a pessoa acabar caindo na própria teia, acabou fazendo a denúncia e acabou sendo prejudicado, de certa forma, está aqui na central de flagrantes e será conduzido para o sistema prisional. Volto com você no estúdio. Eu diria que o contrário, ainda bem que ele chamou a polícia e aí a polícia disse, que bom que ele chamou a polícia e a polícia descobriu que ele tinha mandado desencontra ele por estupro de vulnerável. Isso é um bandido, isso é um criminoso, tinha que estar na cadeia há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Agora são 12 horas e 36 minutos. Esse é o seu Plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde e eu tenho uma dica esperta para você. Meu amigo, boa tarde, Lauro. Boa tarde, cara. Boa tarde, Lauro. Último dia da promoção, corre para casa da televisão. Chegando ao fim, galera. Promoção, preço baixo, sofisticação e elegância, tudo você encontra na Casa Teles Magazine com entrega e montagem grátis em até... 48 horas, é rápido, é ligeiro, é de graça, hein? Vamos de promoção, Lauro? Eu quero. Matela. A Casa Teles antecipou a sua queima de estoque. É liquidação total. São móveis e eletrodomésticos com preços e condições imperdíveis. Aqui Miguel Conrodizio só 259 à vista ou em 10x de 25,90. Mesa Ravena com 4 cadeiras 10x de 69,90. Bancada com painel com posição frizz por 12x de 74,90. Opeiro 100% MDF Sofitel 12x de 99,90. Tudo com entrega e montagem grátis e você ainda divide em todos os cartões, sem juros. Casa Teles Magazine, a rede que mais cresce no Nordeste. Centro, Feirinha do Tabuleiro, Clima Bom, Matriz de Camaragibe, Porto... Sem falar, é claro, sem falar no endereço eletrônico casatelesmagazine.com.br e o xodozinho a mais nova. Casa Teles Colchões. Tudo a preço de fábrica você encontra lá, Lauro. Colchões a partir de 159 reais. Temos também aqui uma box na promoção casal solteiro, Queen e King Size em variedade, preço baixo. Aceitamos todos os cartões e parcelamos sem juros. Tá sem cartão, tá sem dinheiro, Lauro? Faz o pé diário da casa pela nossa financeira e aproveita a Casa Teles Magazine bombando. Lauro, são cinco endereços. Simbora. Frente do Tabuleiro tem Casa Teles, Centro de Maceió, Clima Bom, Matriz de Porto Calvo e a xodozinha, Casa Teles Colchões, que é mais do que, Lauro? Entregue e montagem grátis Casa Teles, porque, Lauro, Casa Teles Magazine, a rede que mais cresce no Nordeste. Valeu, Carlão, abraço, meu irmão, boas vendas, boa tarde, vai que vai. Gostei do óculos, viu, Carlão? Bonito, bonito. Bonito. Meu sonho era ter um óculos desse. A Baby Luke já está chamando também. Você me emprestaria seu óculos? Caramba, o que é isso, cara? Um acidente de trabalho. O que foi? Um acidente de trabalho? Estou sabendo que você deu um rolê com o Baby Luke e a esposa descobriu isso, é verdade? Olha só, hein? Isso, Baby? Baby Luke, você está provocando estrago, Baby Luke. Eu estou lá no Carmel. Cuidado do meu olho. Carmel, velho. Vai que vai. Olha, são 12 horas e 38 minutos. Vamos a mais um destaque do nosso portal op9.com.br. É o portal do Nordeste, é o portal do sistema Opinão de Comunicação. Vê só essa, hein, gente? Homem é morto com 12 tiros em quadra esportiva. Foi lá no Végeu do Lago. Está lá no nosso portal op9.com.br, mas está aqui também no nosso plantão Alagoas. Isso aí é mais um caso de violência registrado no bairro querido do Végeu do Lago. Era um jovem de 22 anos de idade, hein? O pai do garoto informou que ele era usuário de drogas, o que pode, inclusive, não ter sido o motivo do crime. Evandro Amorim, venha para a tela do plantão e conta a história para mim. Orla Lagunar. Orla Lagunar, nós estamos aqui próximo ao Campo do Cosmo e um jovem de 22 anos está ali, ó. O corpo dele, né? Já foi identificado. Mais um homicídio aqui em Maceió. Luiz Barros de Oliveira Neto, de 22 anos. Esse jovem foi morto aqui. Os familiares estão chegando, a polícia militar está preservando o local, mas não se sabe ainda o que é que aconteceu. Se foi uma briga, se foi uma rixa, se foi algum desentendimento ou se ele tem participação aqui na comunidade de alguma forma. Tem familiares, pessoas desesperadas aqui, mas ninguém está querendo falar nesse momento. É uma situação aqui bem complicada, porque é o segundo homicídio registrado em Maceió neste domingo, né? Aqui, próximo a Orla Lagunar, os parentes estão chegando e vem aqui comigo, por favor. A gente não tem ideia de quem seja, quem conhece ele aqui. Eu não vou identificar vocês. Quem é essa pessoa que está aqui? Parente de vocês? O senhor conhece? Meu filho. Seu filho? Eu sinto muito meus sentimentos, senhor. O que que aconteceu aqui? O senhor tem ideia? Não, não, porque eu estava em Marechal e recebi só a ligação. Cheguei aqui e já tinha acontecido. Ele morava aqui? Moro aqui no Vegeu, mas eu estava em Marechal. E ele estava passando? Ele tem... Não sei dizer, não sei dizer, porque quando eu cheguei já tinha acontecido, eu não sei informar. O senhor não sabe dizer se tem algum envolvimento? Não sei, mas ele tem envolvimento com droga, né? Mas se ter rei, quem fez, eu não sei. Ainda aconselho, mas infelizmente os filhos não querem. Termina acontecendo isso. Tem outros filhos, pai? Tem, tem. Não tenho esse outro aqui. Aquele que está ali chorando também desesperado? Aquele é parente? Ele é tio dele. Tio. Bom, os familiares já estão aqui, já identificaram. Pai, os meus sentimentos para o senhor. seu filho infelizmente estava num caminho sem volta, né? Isso é verdade, isso é verdade. Ainda não pode fazer nada. Sim, sem dúvida. O senhor criou, orientou, a gente também não está culpando. Infelizmente, pode acontecer com qualquer um, né? Isso é verdade. Os pais não querem que aconteça, né? Ainda aconselho para o bem. Eles que não conseguem pegar o caminho errado. E a gente não pode fazer nada. Que Deus te abençoe e conforte toda a família, viu? Todos os familiares aqui, e, portanto, os nossos sentimentos aqui a todos. Como disse o pai, que não será identificado, o filho estava num caminho aí sem volta, né? Envolvido com drogas. A gente está falando do Luiz Barros de Oliveira Neto, de 22 anos. A polícia militar está aqui, tem alguns curiosos, né? Na área. E a polícia militar preservando até a chegada do Instituto de Criminalística e também a remoção do corpo do Luiz Barros de Oliveira Neto, de 22 anos. Nós estamos próximo ao campo do Cosmos, do Cosmo, né? Nessa quadra de esportes. Mais reforço policial chegando. Não se sabe ainda o que aconteceu. O fato é que o jovem foi morto a tiros, ao que parece. Já vieram certo para executar. Evandro, conselho de pai nunca vai ser para o mal de um filho. Nunca. Pai, mãe, nunca vai dar sempre conselho para o bem. O pai sempre dizia, meu filho, sai dessa vida. Repito, pode não ter sido o motivo do crime, mas também o envolvimento dele com as drogas pode ter ocasionado esse assassinato. O pai dizia, meu filho, sai dessa, se afasta dessa vida. Isso não vai te levar para um bom caminho. Não levou, provavelmente, foi assassinado. Para esse pai, para toda a família, eu mando os sentimentos de todos nós que fazemos aqui o nosso plantão Alagoas. Agora são 12 horas, mais 43 minutos. Tenho uma dica para você. Simbora, meu amigo. Olá, meu irmão Alisson. Boa tarde, cara. Vamos falar da Adisal Consórcio, que é a maior e a melhor administradora de capital independente do Brasil. E eu quero que você conheça a melhor forma de comprar o seu carro zero ou semi-novo, que é a carta de crédito, viu? Hoje é a melhor opção. Neste mesmo, Alisson? Sim, a Adisal Consórcio tem mais de 31 anos no mercado com a menor parcela do mercado, parcela de 394 reais. Baratinho, gente. Se você comprar seu carro zerinho, zerinho, sem pagar juros, com menos de 13 reais por dia, você vai dar o pontapé inicial e realizar seu sonho no seu carro zero, que não é? O telefone está na sua telinha, que é o 4141101, ou se não, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 996355346. Esse telefone vai deixar você de carro zero quilômetro sem pagar juros. Para você que tem empresta em tirar, nós temos o grupo em andamento onde facilitamos a contemplação e liberamos 10% do seu próprio crédito para você ofertar como lance. Então, não tem desculpa para você ligar no telefone, entrar na sua tela 4141101, ou mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. Ah, você só tem um carro semi-novo, você pode vender seu carro no particular e ofertar um lance. Hoje, com a parcela de 394 reais, você vai obter um crédito no valor de 33 mil reais. Você pode tanto comprar o carro zero ou semi-novo, ou seja, vai ser o maior de pagamento à vista, o cliente pode comprar no concessionário ou no particular. Oh, beleza! O critério vai ser do cliente. Não consultamos nem SPC, nem Serasa, está com o nome negativado, não tem problema. Você pode dar o pontapé inicial, fazer seu consórcio e realizar seu sonho no seu carro zero quilômetro. Chega de andar a pé, chega de pedir carona, chega de ficar esperando pedindo carro pelo aplicativo, pelo Uber, né? Hoje, você pode comprar seu carro sem pagar juros, pagando 13 reais por dia. A Dizal Consórcio vai emprestar para você o seu lance do seu próprio crédito. Então, liga no telefone 4141101 ou mande mensagem pelo nosso WhatsApp 996-355346. Ainda mais, o cliente que faz o plano conosco essa semana tem um desconto de 8% a 14% na compra do seu carro zero quilômetro, né? Pode ser protor rural, Tcnpj, não vai constar nem SPC nem Serasa, então, ou seja, não tem burocracia. Agora, coisa boa. Olha, se me diga uma coisa, a Dizal Consórcio ainda está buscando pessoas para participar do seu grupo de vendas? Sim, se você quiser trabalhar conosco, participar, só mandar mensagem também no nosso WhatsApp 9635-5346. Se você já trabalhou consórcio, pode ser consórcio de moto, consórcio de carro, qualquer tipo de consórcio, manda seu currículo para a gente que a gente vai analisar e vai te chamar para fazer uma entrevista. Coisa boa, aproveita a oportunidade. Valeu, Alisson. Agora são 12 horas 46 minutos e olha só, gente, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal por tráfico de drogas lá na BR-101 na cidade de São Sebastião. Os dois apresentavam ali um nervosismo, estava todo nervosão. A polícia parou o ônibus, os caras já ficavam todo mundo tremendo, suando, falando coisa com coisa, atitude altamente suspeita. Daí, tudo isso, olha o casalzinho aí, chamou a atenção dos policiais. Diante dessas suspeitas, o que é que acontece? Os policiais rodoviários federais decidiram fazer uma busca minuciosa dentro do ônibus e encontraram 33 tabletes, olha lá, vai vendo aí, 33 tabletes de uma substância ali que pode ser a maconha, né, os caras? Vamos fazer logo a verificação, mas já tudo indica que é maconha. Então bora, leva. O casalzinho acabou confessando que havia recebido 4 mil reais para transportar a droga do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Norte. Os policiais também constataram que o homem já tinha sido preso anteriormente. 32 anos ele tem e a mulher 22 anos. A droga e o veículo foram encaminhados para a delegacia de polícia civil lá de Penedo para procedimentos cabíveis. Isso aconteceu na noite deste domingo e o casalzinho foi lá para o Gradenal. Olha, e ainda falando sobre a apreensão de drogas, uma mulher foi presa neste fim de semana tentando mais uma... Gente, quando é que essas mulheres vão aprender? Ela... De novo, Betinho, de novo. Ela foi flagrada tentando entrar num complexo prisional com maconha escondida no ânus. De acordo com a polícia, o pacote com 200 gramas da droga foi identificado através daquele... o raio-x, né? Que é feito através de um equipamento chamado Bar Scam, que é o escaneador de corpo. Isso quando a Jocicleia Conceição da Silva de 30 anos tentava visitar um detento no presídio Baldomero Cavalcante. Ela foi levada para a central de flagrantes onde foi autuada por tráfico de drogas e agora está à disposição da justiça. É mais um caso, infelizmente, que nós mostramos aqui no plantão. Essa é a imagem... Deixa aí essa imagem um pouquinho. Volta, volta... Isso, deixa a imagem lá do Bar Scam. Olha só, essa aí, pessoal, é a imagem que é feita através desse exame de raio-x que é realizado pelo Bar Scam. Ele escaneia o corpo completo da pessoa e se tiver algum objeto estranho, aí os agentes penitenciários adotam outras providências. Deixa eu dizer a vocês aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. não tente entrar, mesmo que você seja forçada ou pelo seu marido ou por um vizinho de facção, não tenta entrar com droga ou qualquer outro objeto escondido, nem no seu corpo, nem dentro do sapato, do tênis. Por quê? Porque vai ser flagrado e você vai para a cadeia também. Você vai fazer parte, infelizmente, do contingente de moradores do sistema presional. Essa é que é a grande verdade. 12 horas 50 minutos é o Plantão Alagoas aqui para você na sua TV Ponta Verde e eu tenho uma dica para você. Presta bem atenção. Olha só, hein? Está precisando cuidar da visão? Está querendo ir numa consulta oftalmológica de qualidade e não tem plano de saúde? Então, presta bem atenção que esse recado é exatamente para você. Vou falar do Mais Pop, um programa que atende lá no Hospital de Olhos Santa Luzia e realiza consultas, exames e cirurgias, com valores acessíveis e atendimento de qualidade. A maioria dos problemas oculares não apresenta sintomas. Esperar não é uma opção, vou logo te falando. Deixe a sua saúde ocular em dia, não perca tempo não. Consultas oftalmológicas de qualidade com preços acessíveis é com o Mais Pop. Ligue agora mesmo, 3142-0581. Você vai marcar a sua consulta e vai ser atendido lá no Hospital de Olhos Santa Luzia. Gente, consultas, exames, cirurgias, agora sim, é pelo Mais Pop! São 12 horas, então, 21 minutos, 22 minutinhos, eu vou para o intervalo, eu vou para o intervalo, então, uma vez, aqui na nossa TV, eu vou também, com você, na nossa, vai do lado nosso, vai do lado nosso, o SPV, 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 SPV.